Long Jump apresenta Pluto! Cadê o Pluto? Ele veio! Chegou o Pluto com comando sonoro! Ele vem com três apitos! Cada um dá um comando diferente! É só apitar que ele te obedece! Você vai se divertir muito com esse novo amigo! Pluto com comando sonoro é da Long Jump! Tchau!